Olá, nós somos o Fado Bicha e vamos cantar Lila Fadista. A Lila Fadista, Bicha Ativista, diz a tradição É nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção Figura bizarra, que é o som da guitarra, o fado vivendo Trocava de amores, mas os seus valores jamais os vende Lila Fadista, a tua linda história, o tempo gravou Na nossa memória, a Lila Fadista, a tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Batom e perfume, escondei o queixo-me e o cheiro à solidão De bicha sonora, que teme e adora, a febre e a tesão Chinela no pé, um ar de ralé, um jeito de andar Se a Lila passava, Lisboa parava para ouvir cantar Lila Fadista, a Lila Fadista, a Lila Fadista, a tua linda história, o tempo gravou na nossa memória Lila Fadista, a Lila Fadista, a Lila Fadista, a tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Lila Fadista, a 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 Lila Fad A tua linda história O teu poder é bom Nossa glória A tua linda triste A tua paz nem goa Nas noites vai e rista As boas e as festas Da nossa Lisboa A tua linda devastated A tua linda romana Nas noites vai e rista